Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. A Caixa vai reduzir os juros para o crédito imobiliário. O repórter Ricardo Ferraz tem os detalhes. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução de até um ponto percentual nas taxas de juros para crédito imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A medida é válida para contratos de financiamento de imóveis residenciais e comerciais atualizados pela taxa referencial, a TR. Quem contratar empréstimos por esse sistema vai pagar taxas que variam de 7,5% a 9,5%, mais a TR. A taxa obtida vai depender do nível de relacionamento com o banco e das condições financeiras do contrato. Essa é a segunda vez que a Caixa toma medidas para incentivar a compra da casa própria. Em agosto, foi lançado o empréstimo atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Nessa modalidade, os juros vão de 2,95% a 4,95% ao ano, mais a inflação oficial. Em apenas 40 dias, o banco contratou o esperado para o ano inteiro. Para saber qual a melhor modalidade de financiamento é possível, fazer simulações no site da Caixa, no endereço www.caixa.com.br. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o Governo Agora. O Governo está investigando a responsabilidade sobre a mancha de óleo que atinge o litoral do Nordeste. Desde o dia 2 de setembro, equipes do Ibama, ICMBio e Marinha trabalham nas praias atingidas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve no litoral sergipano. Pelo Twitter, informou que já foram recolhidas mais de 100 toneladas de resíduos de petróleo. Já está disponível para consulta o quinto lote de restituição do imposto de renda. As informações com a repórter Alessandra Lago. O crédito bancário vai estar disponível na terça-feira da semana que vem. Neste lote, a Receita restitui R$ 3,5 bilhões a mais de 2,7 milhões de contribuintes. Estão incluídas também as restituições residuais de 2008 a 2018. R$ 180 milhões serão pagos a contribuintes idosos com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e os que têm a maior fonte de renda no magistério. A consulta da restituição pode ser feita na página da Receita Federal na internet, que é receita.fazenda.gov.br e pelo Receitafone 146. No site, os contribuintes podem acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesses casos, é possível avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização com a entrega de declaração retificadora. A restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o requerimento pela internet. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo Agora. Lembrando então que o site da Caixa é caixa.gov.br. E o governo Agora fica por aqui. Até mais! E o governo Agora. O que é isso?